Frente ao mar Frente ao mar E foi assim pensando que ali eu adormeci Sonhei que existia uma ilha e um mistério conheci Quando acordei vi o sol que nascia e logo avistei Que as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez Meu rumo então eu achei Jesus Cristo eu encontrei Ilha, Ilha onde eu vou chegar E se a noite em trevas me deixar Vou continuar voando Ilha, Ilha onde eu vou chegar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Meu rumo também eu achei Jesus Cristo eu encontrei Ilha, Ilha onde eu vou chegar E se a noite em trevas me deixar Vou continuar voando Ilha, Ilha onde eu vou chegar Meu rumo, então, eu achei Jesus, então, eu encontrei Na ilha onde eu vou chegar E se a noite de trevas me deixar Vou continuar voando Ilha, ilha onde eu vou chegar Vou continuar voando